Mestre Bimba faleceu no dia 5 de fevereiro de 1974. Mesmo após tantos anos de sua partida, ainda encontramos registros históricos do mestre. Seja um vídeo, seja um áudio. Faça agora sua inscrição, nos ajude nesta grande jornada de estudos sobre a capoeira, sua inscrição nos ajuda muito a sempre trazer novidades. Se inscreva e veja só o que encontramos desta vez. A vida e a obra de Manuel dos Reis Machado, é uma verdadeira viagem pela cultura afro-brasileira. Mesmo muitos anos após a sua morte, ainda aparecem registros de sua época. É como se Mestre Bimba nos desse presentes de vez em quando. Só temos a agradecer e divulgar para que seu nome se perpetue cada vez mais. Desta vez, encontramos uma entrevista de Mestre Bimba, aparentemente, para uma rádio local. Infelizmente não temos a data, o local e o repórter que o entrevistou. Inclusive, se alguém souber destas informações, compartilhe nos comentários. Ficaremos eternamente agradecidos. Em relação à entrevista, ouça com atenção. Mestre Bimba faz revelações interessantes sobre a prática da capoeira regional. Mestre Bimba, o que é a Regional Baiana? A Regional Baiana é uma luta por mim criada. Quando foi que você criou essa luta? A luta da Regional Baiana foi criada de 1920 para cá. Sendo feita de mistura de várias lutas que já veio bem. E antes da Regional, o que você jogava? Jogava a capoeira de Angola, trazida pelos africanos. E essa luta você reputa muito deficiente? Mais ou menos, porque nós não achamos nenhum igual. Pelo menos de defesa, ataque e defesa, nós achamos nenhum igual. Quantos golpes? De quantos golpes consta a sua luta? 46 golpes. Agora, a defesa não há de esquerda. São tantos. Quer dizer, o mesmo golpe pode ser ataque e defesa? Pode. Depende da ordem do momento. E os seus alunos lutam somente com a música ou sem ela? Não, esse negócio de música é somente para a hora de brincadeira, de toureio. Querei fazer uma demonstração floreando para mostrar aos pessoais para a 100 pancadas de Valgeral. Agora, na hora de uma luta séria, não se trata de bimbão nem pandeiro. Quer dizer que a base do seu ensino é uma luta na qual não entra a música? Nada, não tem nada. A música é base para demonstrações? Justamente. Então, você vai tocar para mim, eu vi aí agora, uma miscelânea de tudo isso que você já vem tocando. Não custa mais. A música é base para todos. A música é base para demonstrações? É quem foi seu médico, mas mínimo quem foi seu médico Me deu essa lição, discípulo que aprendo Neste que dou lição Neste que me ensinou o engenho da concessão Pra perder um dinheiro, uma saldo de obrigação Segredo de São Corno, mas quem sabe é Sonda Mia, um camarada Não pode entender Que é a Rwanda Que é a Rwanda Aia quer me vencer Que é o campo de mandinga Que é o campo de mandinga Aia é mandingueiro Que é o campo de mandinga Aia é cabeceiro Que é a faca de ponta Que é a faca de ponta Que é a faca de ponta As goma de goma As pedras de bater Que é a faca de bater Aia é cabeceiro Que é a bem dele Aia é cabeceiro Aia é cabeceiro Reparem que mestre bimba ao final Toque e canta em um ritmo muito acelerado. Seria esse ritmo usado por ele nas aulas? O que você achou? Diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos preparando um incrível tutorial e você não vai querer perder. Ou vai. E não se esqueça de se inscrever no canal.